Deixei o meu lar quando era criança Naquela esperança de um dia encontrar O meu pai querido que um dia foi embora Pelo mundo afora eu fui procurar Me cansei um dia de andar em vão Comecei então a aprender a trabalhar Em uma fazenda lidando com gado Era do meu agrado aprender a laçar Quando está no sangue a raça não nega Na restinha em macegue eu trazia os marruais Em pouco tempo eu fiquei bom de fato Pelo de rato pelos pantanais Comecei a gostar de uma joia passei De bota e rancheira e bonita demais E andava cavalo lidando com gado Era a filha adorada do meu capataz Trabalhando junto laçando mestiços E sem repulisso a gente se amar Ela não queria que o belo soubesse No que viesse o segredo guardar Tudo se descobre um dia porém Nosso amor também é claro ficar Enraivecido como um touro forte Ferido de morte o velho bufado Com o peão do mundo minha filha não casa Com o peito em brasa contei meu passado Nesta hora o mundo sobre ele caiu Sua voz sumiu e ficou engasada Depois me falou sofrendo demais Perdoe-me rapaz sou um desalmar Deixei de criança uma triste manhã Ela é sua irmã meu filho adorado E dança, Isaac